Hoje vamos falar sobre um tema de grande importância para a saúde pública do Maranhão. Vamos falar da rancenias, uma doença que é endêmica no estado todo e vamos falar sobre alguns aspectos que envolvem essa doença. Aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, vamos também discutir um pouco sobre as medidas de controle. Então, a rancenias é um aspecto conceitual, é uma doença infectocontagiosa, é uma doença transmitida através das vias aéreas superiores, como a foto demonstra. A fonte de contagem é o Mycobacterium lepren e ela tem um período de cubação de 3 a 5 anos. Sobre o bacilo, que é o transmissor da rancenias, é importante ressaltar que ele tem alta infectividade e baixa patogenicidade, ou seja, ele é capaz de infectar um grande número de pessoas em compensação poucas adoecem. Existe o fator N, que é o que caracteriza essa, é o que dá essa certa proteção para as pessoas, para que não venham todas a adoecer. Cerca de 30% das pessoas que são expostas, elas não vêm a adoecer. Então, essas propriedades, como já se depende realmente das características do bacilo, da sua relação com o espelho e o grau de endemicidade do meio. Aqui, sendo o estado do Maranhão um estado hiperendêmico, então nós temos mais risco de adoecer do que qualquer outro estado que não tenha essa situação epidemiológica. Um outro aspecto importante é ressaltar é o alto potencial incapacitante da rancenias, por ser uma doença que atinge pele e atinge nervos. Então, uma vez não diagnosticada precocemente, ela pode vir a trazer um dano posterior a essa pessoa. E, em relação ao controle dela, da doença, o que realmente é mais importante é o diagnóstico precoce. Então, é por isso que tem que se divulgar amplamente os sinais e sintomas para que as pessoas busquem precocemente a unidade de saúde e, assim, haverá a queda da transmissão da rancenias. Então, realmente, aqui há alguns slides mostrando as características na pele. O que é rancenias? O critério de diagnóstico são lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, e isso é importante. O diagnóstico é clínico e deve ser feito mediante um teste de sensibilidade térmica tarde dolorosa e, uma vez constatada a alteração de sensibilidade, é quase que assegurado, 100%, o diagnóstico da rancenia. Um outro aspecto a ser visto é o comprometimento neural com espessamento de nervos, acompanhado ou não de alteração de sensibilidade ou força muscular. E a baciloscopia positiva, sempre com baciloscopia no esfregaço térmico positiva com micobactéria ou lebre, é um caso de rancenias. Ela se manifesta pela classificação de Madrid de quatro formas. Forma indeterminada, forma tuberculoide, forma dimorfa e a forma vichoviana. A forma indeterminada é a forma mais precoce da doença e a forma vichoviana é a forma mais avançada e é a forma justamente que tem a baciloscopia positiva e é a forma que é responsável pela permanência da circulação do bacilo. Então, esse slide é mais para mostrar que muitas vezes o profissional de saúde identifica uma forma vichoviana, aquele que está mais preparado, com a visão mais aguçada para diagnosticar precocemente e outros que não conseguem enxergar no paciente com a característica bem avançada, um caso de rancenias. As manifestações neurais, elas são importantes também, que é justamente essas deformidades que vão, digamos assim, perpetuar o estigma que ainda acompanha essa doença. Então, essas deformidades é que realmente denotam também uma falta de autocuidado, de tratamento inadequado das reações e neurites. Isso daí realmente vai prejudicar muito a pessoa em relação à sua capacidade laborativa. Só ainda voltando sobre a rancenias, é importante frisar que o tratamento de seis meses para as formas palsibacilares e o tratamento de 12 meses, 12 doses, para os multibacilares. Está acessível em todas as unidades de saúde. A portaria 3125 é a portaria de 2010, que orienta todos os cuidados, tratamento, tratamento alternativos e todas as medidas de controle de exame de contatos em relação à rancenias. Vamos falar um pouco agora da situação epidemiológica, né? Então, como eu falei, que o Maranhão é um estado que tem uma importância para o Brasil em relação à epidemiologia. Então, só para vocês observarem aí, em 2013, que foi o último ano que nós fechamos, a nossa incidência foi de 54,6 doentes por 100 mil habitantes, lembrando que acima de 40 já é considerado hiperendêmico. Então, nós temos 54. A nossa incidência em relação ao Brasil é a terceira e nós somos a primeira na região nordeste. Em relação aos menores de 15 anos, acima de 10 por 100 mil habitantes, é considerado hiperendêmico a nossa taxa de 18,9. Também a segunda maior incidência do Brasil em menor de 15 é a primeira da região nordeste. E a nossa prevalência é de 7,4 por 10 mil habitantes. Então, nós temos uma prevalência muito elevada porque a Organização Mundial de Saúde preconizou que, para ter eliminado a rancenia, se considerar como eliminada, seria ter menos de um doente por 10 mil habitantes, em prevalência. E nós temos 7. Então, nós temos, estamos ainda muito distantes de atingir essa meta. Aí é só o mapa do Brasil para que se possa observar a situação do Maranhão em relação aos demais estados. Você vê que está em cor mais escura os estados do Maranhão e Tocantins e Mato Grosso como as maiores incidências, prevalências, perdão, da rancenia no Brasil. Do outro lado é por municípios. Assim como a prevalência e a incidência também, mostrando o Maranhão em destaque em relação aos demais estados. E, voltando para o nosso estado, nós vemos aí, nas áreas mais escuras, as áreas que são, que têm a maior concentração de casos de rancenias. Então, veja que está praticamente distribuído no estado inteiro. Apenas a região de São João dos Patos, essa região leste, sudeste, que é menos, digamos assim, é mais poupada. Em compensação, essas taxas, elas não são consideradas baixas. Elas são consideradas ainda altas. O que é menor, digamos assim, em relação às taxas de rancenias, a detecção, o menor nosso ainda é muito alto. Nós saímos do hiperendêmico para o muito alto e o alto. Então, assim, podemos, de uma forma, simplificar, dizer que o estado do Maranhão praticamente todo é endêmico em rancenias. Aqui, só para mostrar também para vocês como é que está a nossa situação ao longo dos anos. Hoje, nós temos essa incidência de 54,6, como foi mostrada, mas ela já teve praticamente o dobro. Nós estamos no oitavo ano de queda de incidência, mas caindo no muito alto. Da mesma forma, estamos, assim, praticamente estáveis em relação a menores de 15 anos, reforçando a importância epidemiológica do estado do Maranhão. Uma coisa importante de se observar também é a avaliação do grau de incapacidade física, nossas coberturas, e o percentual de pessoas que já são diagnosticadas com deformidade, com grau 2 de incapacidade. Então, nós temos um... É tratando aí que muitos dos nossos pacientes, por exemplo, em 2013, 7% deles foram diagnosticados já com uma incapacidade física, ou seja, muito tardiamente. Um indicador importante também de se falar é a cura. Nós precisamos garantir para que todos os nossos pacientes, eles saiam com alta cura. E nós estamos com um percentual, digamos assim, regular em relação à cura. Então, esperamos que seja... O ideal seria 90%, mas conseguimos atingir, na média, de 80% dos nossos pacientes curados, né? É só ressaltando que o tratamento é acessível, disponível em todas as unidades de saúde, é a poliquimioterapia, tanto para o multivacilar como o pálse, e é necessário uma adesão maior ao tratamento para que todos eles saiam curados com o mínimo de deformidade possível. Uma medida de controle importante são os contatos. Os contatos são aquelas pessoas que convivem ou conviveram no domicílio nos últimos 5 anos. São as pessoas mais expostas, mais suscetíveis a adoecer de rancenias. Então, é importante que, uma vez diagnosticado um caso de rancenias, todas as pessoas que convivem nesse domicílio devem ser examinadas, mesmo não tendo queixas. Mas devem ser examinadas para que se possa identificar a fonte de infecção ou outra pessoa que possa ter adoecido a partir daquele caso índice. E nós estamos, assim, como vocês têm visto, nós estamos melhorando a cobertura dos exames de contato, que ainda não é o ideal, né? Nós pactuamos para 2014 um percentual de 76% desses contatos. Estamos em 2013 com 67%. Quanto mais, principalmente em menores de 15 anos. Gente, quando tem um caso em menor de 15 anos, tem sempre um adulto, tendo uma criança doente, você tem um adulto que está infectando essa criança, que fez com que ela adoecesse, e está próximo. Então, nós precisamos, no caso específico para a menores de 15, buscar, mesmo fazer uma busca ativa, um controle maior, e identificar o caso, tratar e quebrar a cadeia de transmissão. Diante dessa situação que a gente falou, discutimos aqui sobre a importância epidemiológica da doença, precisamos ter esse desafio de controlar, de reduzir cada vez mais essa situação. Então, nós trabalhamos, a Secretaria de Estado trabalha por vários aspectos, né? A gente faz a análise dos dados, trabalhamos na questão do planejamento, a monitoramento, avaliação, desenvolvimento pessoal, que é o item gestão, a atenção integral portador de rancenias, e a comunicação e educação. E cada um desses itens, nós vamos mostrar aí o que nós temos alcançado. Por exemplo, a supervisão. Então, nós fazemos, nos deslocamos para dar suporte aos municípios, em relação às ações que são desenvolvidas. E essas supervisões, elas estão, são realizadas mediante um planejamento anual, e 13, por exemplo, nós, apenas três municípios, só para mostrar para vocês, não notificaram o caso nos últimos cinco anos, e nós temos 100% dos municípios com programa implantado. Então, o gráfico mostra a quantidade de municípios que são supervisionados a cada ano. Então, a gente sempre atinge essa meta, em torno de 80 municípios são acompanhados em logo a cada ano. Em relação à capacitação, isso é uma coisa importantíssima, porque está sempre havendo uma renovação de profissionais. Então, nós treinamos sempre que há uma demanda dos municípios para capacitação. Nossos cursos são de três dias, curso de ações básicas e tem o curso de prevenção de capacidades também. E aqui é só o acumulado de profissionais que nós já treinamos. Então, de 2002 a 2013, já foram 4.522 profissionais treinados no Maranhão. Aí é só para registrar um dos nossos treinamentos que eu falei, o curso de prevenção de capacidades com carga horária de 40 horas, e o treinamento nas ações básicas de controle da rancenia, que tem uma carga horária menor, e é esse treinamento que vai orientar os profissionais ao diagnóstico, tratamento e monitoramento desses casos. Nós temos parcerias importantes, né, e precisamos também garantir atendimento dos pacientes nos diversos níveis de complexidade. A grande maioria, mais de 80%, são resolvidos e acompanhados na atenção básica. Mas tem alguns que necessitam de internação, inclusive reações graves, e algumas cirurgias, cirurgias preventivas, que é a Neurolise, ou então cirurgia reparadora. Então, nós temos disponíveis para atendimento o Centro de Saúde Genésio Rego, aqui na Vila Palmeira, e o hospital aqui em Lisboa, lá no Anjo da Guarda. E as cirurgias preventivas, a Neurolise, são realizadas aqui no Hospital Universitário, é uma parceria que já foi iniciada em 2002, e continuamos a cada ano fazendo cirurgias. Aqui são a parte de mobilização e campanhas. Nós já, um exemplo aqui, por exemplo, de 2006 a 2007, só para citar, fizemos uma campanha com escolares, na Grande São Luís, foram muitas crianças, 64.590 alunos, que foram examinados, foram diagnosticados casos de rancenias, muitos profissionais treinados, foram uma experiência exitosa de campanha com escolares, e que perdura esse ano, por exemplo, nós vamos voltar a falar da campanha que está acontecendo este ano. Quero ressaltar também campanhas municipais. Gente, é importante que a gente esteja, a cada ano, fazendo realmente essas mobilizações. Aqui nesse gráfico, vocês estão vendo, aqui é o município de Bacabal, por exemplo, eles estavam em queda de incidência, uma queda vertiginosa. Então, nós fomos, e se acreditava, que é porque realmente estava se controlando a doença nesse município. Fizemos capacitação e campanha, veja só, como imediatamente o gráfico subiu, e de uma incidência de 96 em 2007, passou para 178 no ano seguinte, depois da campanha. Então, só para lembrar para vocês, que nós não podemos baixar a guarda, temos que estar sempre, essa queda, ela tem que ser confirmada. Qualquer município, se você verificar se está baixando, então vamos ver, se isso é porque está controlando a doença mesmo, ou é falta de busca. Aqui é um outro exemplo de campanhas. Aqui já foi em Coruatá, uma campanha em 2008, e outra em 2012. Vocês veem que, nos anos que se tem campanha, os números crescem, e nos anos seguintes, eles caem. Então, realmente, mostra que a fragilidade, digamos assim, da atenção básica, na identificação desses casos, na busca da rotina de casos de rancenias. Uma outra experiência, o ano passado, importante, foi aquele governo itinerante, onde foram incluídas as consultas dermatológicas, e nós tivemos um resultado interessante, que foram 74 casos novos de rancenias no período de abril a junho. Então, 18 municípios foram visitados, e olha só a quantidade de casos novos. Então, teve município, por exemplo, aqui citamos Lima Campos, que foram 12 casos novos, detectados praticamente um dia só, sem uma mobilização prévia, foi só as consultas mesmo que buscaram a unidade de saúde nesse dia de... assim, foi uma visita rápida. Então, aqui mostra realmente que há uma fragilidade na busca da rotina de casos de rancenias. Voltando às campanhas que a gente falou com escolares, o Ministério da Saúde, em 2013, iniciou essa campanha a nível nacional. O Maranhão se destacou, porque foi detectado, nesse período da campanha, 86 casos de rancenia. Então, foram 26.353 escolares encaminhados para a unidade e detectado 86 casos. Foram 77 municípios no ano passado e, esse ano, já são mais de 100 municípios. 133 municípios se habilitaram a participar da campanha. Estamos aguardando os resultados e, provavelmente, vai ser tão exitoso como foi em 2013. Este ano, além da rancenias, é agregada nessa campanha também o tratamento da geomintis, com a albedazol e também alguns municípios, 26, que também são endemios patracoma, foi agregado nessa campanha. Só mostrando também as iniciativas que têm que ser feitas para se detectar os casos. Fizemos uma parceria o ano passado com a Vale e ficamos 40 horas dentro do trem, identificando, falando de rancenias e foi diagnosticado um caso de rancenias, um caso com forte suspeita e foi encaminhado para o sinal. Era um paciente do Pará, uma pessoa do Pará, mas em todas as viagens tinha uma pessoa que fez tratamento ou estava em curso de tratamento de rancenias. Esse ano, o Ministério da Saúde repassou para sete municípios do Maranhão, foram selecionados 40 municípios do Brasil que tinham maior carga de rancenias. O Maranhão foram sete para que se fizesse uma ação mais específica em relação ao controle da doença. Então, a proposta era fazer uma busca ativa de casos novos por meio de visita casa a casa em bairros mais endêmicos desses sete municípios. Imbamar, São Luís, Timon, Caxias, Codói, Imperatriz e Açailândia. Aqui só um exemplo para vocês, por exemplo, o município de São Luís, esses que estão em vermelho, são os municípios, aliás, os bairros que têm a maior concentração de casos de rancenias. E a proposta é trabalhar todos os domicílios. Porque se aqui tem uma concentração maior de casos, se fazendo a visita em todos os domicílios, você vai identificar os casos, tratar, e assim vamos ter uma quebra bem considerável da cadeia de transmissão. Eu vou mostrar para vocês um dado parcial do município que já avançou mais nessa busca e foi o município de Codói. A meta é de visitar 12.144 municípios, que já algumas fotografias das visitas pelos profissionais de saúde. E já tem um resultado já preliminar de 34 casos novos já identificados este ano. e isso daí representa praticamente a metade dos casos que foram identificados, notificados em 2014. Então, se não tivesse feito essa busca, nós teríamos hoje realmente quase que a metade dos casos que estariam avançando na doença com possibilidade de ter deformidade e ainda transmitindo para outras pessoas. Então, foi uma experiência importante. que foram um total de pessoas examinadas, os contatos extra e intradomiciliares examinados. Enfim, para concluir, o que nós precisamos compartilhar com vocês? Primeiro, que todos os profissionais de saúde são responsáveis pelo controle dessa doença. O agente comunitário de saúde na identificação de suspeitos, o médico para dar o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes, fazer uma terapêutica correta, o tratamento das reações também deve ser feito dentro do que preconiza a portaria com as doses corretas de corticoide, a enfermagem deve estar acompanhando a assiduidade desse paciente ao tratamento, dando as orientações corretas. Então, precisamos ter todas essas ações e a busca ativa e o exame de contato em todas as unidades de saúde. O avanço em direção à descentralização significa ter o programa de rodar rancenias em todas as unidades básicas de saúde. Isso já está na noas de 96 e antiga, mas, infelizmente, a gente treina e você vai verificar em municípios grandes, termina só uma única equipe para atender todos os pacientes. Isso não pode. Nós temos que garantir a acessibilidade, a universalidade do atendimento de rancenias a todos os pacientes. São muitos os casos. Vocês já viram que o desafio é grande. Então, o que se precisa realmente é que as equipes assumam o diagnóstico, o acompanhamento, o tratamento desses pacientes que buscam a sua unidade na rede básica. Isso daqui é um grande desafio. As campanhas, incremento das campanhas educativas e de detecção de casos novos. As pessoas precisam saber que mancha com dormência é sinal de rancenias e elas têm que garantir que aquela unidade de saúde vai dar uma resposta para ela. Então, precisamos avançar nas informações, utilizar o material, fazer palestras. essa é uma oportunidade importante de estar se falando da rancenia e fazer campanhas mesmo de detecção de casos novos. Falar para a sociedade, para a população e dizer, olha, nós estamos aqui, pode buscar que aqui vai ter uma resposta. Precisamos quebrar essa cadeia de transmissão trabalhando nessas áreas que eu falei. A questão da vigilância dos contatos. Gente, ainda é muito baixa a nossa cobertura. o contato é aquela pessoa que convive ou conviveu nos últimos cinco anos e foi a pessoa que realmente foi mais exposta à ação do vacilo. Ele precisa ser examinado. Embora ele aparentemente não tenha nenhuma queixa, mas ele precisa ser examinado. Todo o seu argumento e ali que a gente vai identificar. Muitas vezes ele não vê, mas a mancha está lá nas costas. ele não se examina, então o profissional de saúde pode fazer essa ação. E a vacina BCG conforme seja a necessidade. Portanto, importante ressaltar que nós não temos uma vacina específica para rancenias. Ela confere uma proteção temporária, mas a vacina nós não temos. Por isso que a gente tem que avançar no diagnóstico, na vigilância dos contatos, nas campanhas, para que as pessoas busquem a unidade de saúde que sejam tratadas adequadamente. A questão de menores de 15 anos. Como a gente viu que o período de incubação é longo, quando a gente vê crianças adoecendo realmente tem um foco muito próximo. Precisamos trabalhar melhor essa faixa etária, essas campanhas escolares é uma possibilidade, é uma estratégia muito positiva em relação à identificação de casos nessa faixa. A questão do estigma, do preconceito, ainda é uma coisa que tem que se lutar no pleno século XXI, ainda existe inclusive até profissionais de saúde que se afastam do doente, isso daí só atrapalha, as pessoas não buscam a unidade de saúde também com receio de que seja exposta a sua doença. Precisamos tratar melhor, conversar melhor sobre a doença para que esse preconceito não venha a interferir nas ações de controle. A questão da rede referência contra referência precisamos fortalecer a nível de município, é importante que nos grandes municípios estejam funcionando as suas referências municipais para aqueles casos que das intercorrências, como eu falei, que cerca de 30% vem a ter uma reação rancênica, algumas delas são mais graves e que precisam de um cuidado especial, então é importante que se tenha, que se garanta esses níveis de referência. A questão da reabilitação física também, o paciente em alguns momentos ele pode precisar desses cuidados, então é importante que os municípios estejam preparados para receber essas pessoas que vierem necessitar de reabilitação, não é construir uma reabilitação específica para o doente de rancênica, ele tem que estar inserido no NASF ou nas unidades específicas de reabilitação dos seus municípios. A questão da Neurolise, como eu falei, ela deve ser encaminhada aqui para o Hospital Universitário, as oficinas de calçados elas têm que ser também descentralizadas para a região que tem o maior número de doentes, porque em alguns casos é necessário por conta justamente do comprometimento neural, tem pacientes que desenvolvem úlceras e eles têm que ser realmente orientados para que se use o calçado adaptado e correto para cada caso. É necessário também se expandir as atividades para a comunidade especial, já fizemos algumas campanhas em áreas quilombolas, em áreas também indígenas, mas nessas áreas a prevalência é baixa. A questão das parcerias, então, nós citamos aqui a Dau, a Vale, que fizemos parcerias mais recentes com a Vale, com a Dau, já é uma parceria mais antiga, mas temos município, tem que trabalhar com as pastorais, com a Secretaria de Educação, enfim, nós temos sozinhos, a gente não pode vencer esse desafio, não, precisamos realmente agregar, juntar forças para que realmente a gente possa vencer a rancenia. Então, essa é a última imagem aí, de mãos unidas, com a luzinha aí, que são as ideias que podem surgir, novas ideias, e tem surgido, uma ou outra município já fazendo uma ação importante, inovadora, e que é importante que se tenha essa concepção e esse entendimento de que, primeiro, rancenias é uma doença que tem tratamento e tem cura e que, infelizmente, o Maranhão ainda está no cenário nacional de uma forma muito, digamos assim, desconfortável, deixamos de ser o primeiro para ser o segundo menor de 15 e a terceira maior, mas isso daí ainda estamos na evidência. É possível controlar, sim, se todos estiverem imbuídos no mesmo propósito. Eu falo, a gestão municipal, os profissionais de saúde, o Estado dando condições para que os municípios possam desenvolver essas ações, e, enfim, a sociedade, as parcerias, tudo isso que a gente falou. Então, é possível, sim, e nós estamos lá na Secretaria de Estado da Vigilância, nesses telefones que estão citados aí no slide, por esses dois e-mails, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, parcerias, apoio que vocês necessitarem. Muito obrigada. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição para sempre que necessário. Legenda Adriana Zanotto